A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou de xanha sonho morrer Sem o do sorriso Muito considerado a Mãe Nova como o maior compositor de sempre de Cabo Verde De Inês faz história Para Cabo Verde Cabo Verde fica com o CIDADE NO BRASIL Porque as músicas que se usaram ele está a cantar de todo o mundo e a maior parte das músicas é de Mãe Nova É uma música de complemento profundo com o povo. A Morna era o Kalashnikov do Ano de Novas. Através desta música, ele está a escrever o mesmo nome do dia. Ele era uma pessoa que estava preocupada com a situação de ser terra. Ele dirige-se a uma outra camada da sociedade, aos políticos designadamente, dando-lhes a entender aquilo que a população necessitava, aquilo que a população, enfim, esperava dos seus políticos e dos seus governantes. Bota que fome, vou acabar de dizer, vou estar forte. Bota nu, vou acabar de dizer, vou estar vestido, porque é tratar de pessoas de pares, vou tratar de pessoas doidas. Na toda esta composição, tanto na Morna, como na Coladeira, como na Queixambinha, ele te fazes na perfeição. Poetas do crioulo, da língua crioulo e da Coisa Nossa, mas ele é uma vez maior, rapaz. Ele é um rei nessa música de Cabo Verde, nunca te conhece. De fazer música de Cabo Verde, Coladeira, assim, nunca te quer em comparação possível. De ele receber de lites, isso é um ano até engenho. Mas se Deus dá-me vida, de querer bem progredir mais na música, fazer mais outras músicas que eu não devia ter feito já. Ele fazer tudo para ficar na tua decoração de Cabo Verdeano. . 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 Legenda Adriana Zanotto